Algo a Mais Hoje eu vou apresentar pra vocês o Algo a Mais da Elisa Montes, ela que é proprietária da Bazar e da Hering Batatais. Elisa, conta pra gente um pouquinho da sua história. Você é batataense, como que foi sua infância? Eu sou batataense, eu falo que a minha família tem uns 200 anos de batatais. Do lado do meu pai, eu tenho a minha avó Helena, que é dos Martins de Barros, e o Toninho Cardoso, que é da família dos Cardoso, muito antigo aqui. Do lado da minha mãe, eu tenho os Maretto e o Silva, que são descendentes dos Borges. Então é uma parte italiana e a outra parte muito antiga daqui. E por incrível que pareça, a gente veio tudo do sul de Minas, de Ayurioca, ó, é história antiga. Mas nós somos batataense sim. E a minha infância foi muito feliz, porque até os 5 anos eu morei na Fazenda Panorama, que era dos meus pais. Então eu fui criada muito solta, brincando com todo mundo que morava na fazenda, tirava leite, era uma delícia tomar leite do curral, né? E brincar, andar de cavalo, andar de montar nos bezerros, que meu pai fazia isso. Isso depois que a gente foi ficando maior também. Então eu tive uma infância muito feliz. Eu brinco que eu sou a filha mais velha, né? De três, tenho mais dois irmãos, uma irmã e um irmão, o Toninho e a Elza. Mas eu sendo a mais velha, eu acho que meu pai queria um moleque. Então me criou igualzinho um moleque. Eu tive dificuldade pra aprender a ser mulherzinha, viu? E essa é a Elisa, pessoal, por trás da Bazar, que agora ela vai contar como que surgiu a Elisa empreendedora. Olha, desde muito cedo, viu? Porque hoje eu analiso que assim, eu sempre gostei de negociar, eu gostava muito de fazer artesanato, coisas que mexem com a mão. Até hoje eu sou assim. Eu gosto de mexer com coisa que toma tempo, que você fica ali mexendo. E eu fazia tiara empreendedor quando eu era jovem. E levava, eu ainda fazia colégio, o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. E aí eu fazia de antílope, com maior capricho, e levava pras amigas. Mulher sempre foi muito vaidosa, adorava prender os cabelos. Então eu comecei assim. Aí eu tive a sorte do Carlos Creazzo, era muito amigo dos meus pais, e ele fazia rótulo pra viniclorora. E ele, acho que ele percebeu o meu tino comercial antes de mim. É um meninota aí de uns 15, 16 anos, vendendo tiara empreendedor. Ele me deu o nome da Bazar do jeitinho que é hoje. O arco com o nome, dizendo assim, ó, põe isso nas suas presilhas, nos seus empreendedores. Então eu fiz um carimbo, na época, numa prensa, era a coisa mais bonitinha. E aí eu já tinha o nome. Quando surgiu a chance de eu empreender lá no Center Plata, todo mundo sabe aquela galeria que tem ali, que hoje é o SIAC, a minha primeira lojinha foi lá, e eu era menina de tudo. Eu tinha 21 anos quando eu abria a Bazar. Que legal, Elisa. E essa história, assim, você, na sua infância mesmo, então você já desejava, ou foi algo que foi acontecendo e despertou? Olha, eu acho assim, a gente que é inquieto, acho que todo empreendedor, todo mundo que tem vontade, a gente pode empreender no próprio negócio, como eu acabei fazendo, como a gente pode empreender na firma, no negócio do outro, que é quem trabalha e presta com amor o seu trabalho. Eu sinto assim. Eu já era muito inquieta, sabe? Mas o que eu queria mesmo, gente, vocês vão rir, eu já namorava muito sério, o que hoje é o meu marido, então eu queria casar e ter filhos, assim. O meu grande sonho sempre foi ser dona de casa. Só que eu gostava também do lado empresarial, mas eu vou falar a verdade pra vocês. Em primeiro lugar, na minha vida, tá a família. Então, o lado empreendedor veio pra completar essa primeira escolha. Por quê? Como, graças a Deus, meu marido também trabalha, também tem comércio, tem muita coisa pra fazer e eu queria sempre acompanhá-lo, eu precisava de ter uma profissão que me deixava livre em alguns momentos pra eu conseguir coordenar essas duas agendas. E eu, sendo proprietária da loja, eu não perdi o sono de noite, né, gente? Não é nada fácil, não. Quem vê hoje não sabe como que é um passo de cada vez, mas vale a pena. Vale a pena a gente acreditar nos nossos projetos, nos nossos sonhos e mandar ver. Quando a gente fala de essência, é isso que a Elisa mostra aqui pra gente, que ela realmente colocou família em primeiro lugar, mas ela queria acompanhar o marido e automaticamente isso brotou como uma questão de servir, né, Elisa? Porque, assim, a gente olha hoje e vê você fazendo a sua venda, é muito diferenciada, né? Você coloca amor. Não é simplesmente você foi ali, pegou um produto e tentou vender. Você veio trazendo toda uma essência pra seguir essa trajetória, né? É. A Bazar, que é o brinco que é minha filha mais velha, ela não veio pronta, sabe? Foi uma luta de cada dia. O que eu queria? Eu queria trazer pra Batataes, não é porque a gente morava no interior do estado, tinha lojas maravilhosas que nós temos até hoje, tem grandes amigas que são proprietárias de lojas que eu admiro, tenho como exemplo a ser seguido, já tinham lojas maravilhosas, mas sempre tinha alguma coisa que eu queria no meu dia a dia e que eu não conseguia. Então eu falava, não, por que a gente mora aqui e não pode ter isso? Pode, vou atrás, vou comprar e colocava na Bazar pra vender. O capricho nas embalagens é outra coisa, eu sou alucinada, como eu gosto de coisas manuais, o que eu fazia? Não, eu queria pôr laço em tudo quanto é presente, teve época que eu queria pôr florzinha, eu estudo cada detalhe da minha embalagem, eu registrei a minha marca há muitos anos, então eu gosto realmente de me dedicar pra prestar um ótimo serviço pra quem escolhe ser meu cliente. Elisa, vamos falar agora sobre a trajetória da Bazar. Conta pro pessoal aí como tudo começou. Comecei no Center Plata, fazendo um negócio com o Flávio Fressa, que pra mim foi um fofo, me deu a oportunidade de eu começar uma lojinha pequenininha, lá na frente do banheiro, na época que tinha a choperia, aquela galeria era super movimentada, eu menina de tudo, e eu vendia só enxoval lá. Depois eu comecei a vender lingerie, aí ele já me emprestou no shopping, eu usava três boxes dele, um era a Bazar e dois era emprestado já, porque eu sempre fui a louca do estoque, né? Quem vai na Bazar entende isso. Aí, mas mesmo assim ainda tava pequeno, aí eu acabei saindo, alugando uma casinha na esquina do Dr. Cooper, porque é dos Pedrucci, que eu agradeço, eu rezo pra esse pessoal sempre, porque o Fressa, os Pedrucci, acreditaram em mim numa época que nem sei se eu mesma acreditava, gente. E eu acho que isso que é importante. Eu tinha um sonho, eu realmente queria ser dona de loja, como eu sou hoje, eu tenho a Bazar, tenho a Hering, que nasceu depois da Bazar, mas eu acho assim, a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, só que a gente tem que arregaçar as mangas e correr atrás. Nada foi fácil, nada caiu do céu, foi um passo de cada vez. E olha hoje, tem a Bazar, e aí lá pra 2014, aí foi quando os meus filhos começaram a crescer, né, porque eu também tive três filhos em dois anos, foi fácil, viu gente, porque os primeiros foram gêmeos, e logo depois já escapou a caçula. Então, veio Álvaro Augusto em 2000, e a Andréia no comecinho de 2003. Então, foi uma loucura a minha vida, porque eu também, a loja já tinha cinco anos, eu não queria abrir mão dela, graças a Deus, eu tive muito retaguarda, um marido que falava, não, calma, você vai dar conta de tudo, dos filhos, me incentivou também, me ajudou, me deu muita retaguarda, e aí a gente conseguiu tocar loja, filho, quando os meninos viraram adolescente, que começam a falar assim pra mãe, né, tchauzinho, cuidar mais da vida deles, ter mais independência, aí eu já achei que uma loja só tava pouca, pra minha energia. Aí eu montei a Bazar Básico, que eu aluguei ali dos Astrogildo, e eu fiquei lá também, de 2014 a 2019, olha só, e a Bazar é de 1995, depois da Bazar Básico, ali na Dr. Alberto Gaspar Gomes, eu tive a oportunidade, de montar uma franquia Hering, por quê? Porque eu provoquei a Hering, que eu queria muito, que quando o Batatai tivesse a oportunidade, é uma marca que eu sempre acreditei, eu vendo ela desde 2000, desde quando eu fiquei grávida dos meus gêmeos, eu já comecei a vender Hering, e era uma marca que eu via muito potencial, que eu me identificava com ela, e eu queria investir na Hering, então eu provoquei muito, falei, olha, eu quero ter uma franquia, quando eu tiver a oportunidade, podem me chamar, que eu vou corresponder, e aí eles acreditaram em mim, e aí foi quando eu trouxe a loja ali, pra Manoel Furtado, que hoje é a franquia Hering Batatais, e que eu aprendo muito, gente, por quê? Eu como Elisa, aqui dona da Bazar, eu não tenho acesso, eu não consigo, vamos dizer, ter condição de contratar os melhores administradores, os melhores cases de sucesso, tecnologia, só que quando eu consigo atrelar o meu negócio, a uma grande companhia, como a companhia Hering, eu estou sempre aprendendo com eles, e aí isso eu trago pro meu dia a dia da Bazar, e tento cada vez mais melhorar o meu serviço, trazendo essas coisas, de quem está lá estudando, pro nosso dia a dia, então, é também uma busca constante, a gente nunca pode achar que está bom, eu sempre acho que tem mais alguma coisa pra gente fazer. Franquia, A Hering parece que é algo tão longe, tão distante, e eu percebi que no interior, eles têm uma condução um pouco diferente com vocês. É, na verdade, assim, eu e minha mãe, a gente é muito de colocar a mão na massa, a equipe Bazar, ela está na operação, não tem assim, como a loja também é pequena, não tem tantas pessoas, a gente, a gente faz tudo na loja, então, a gente sente muito o que o cliente quer, o que não quer, eu contei pra você, que às vezes, quando troca um supervisor, um coordenador da Hering, há muitos anos, sempre no interior do estado, eles costumam visitar a Bazar, pra ouvir de mim, da minha mãe, a nossa percepção, porque é franquia, é a Hering, essa companhia toda, mas a visão dela, pras grandes cidades, é uma, pro interior é outra, e nada como, essa humildade que a gente vê dos grandes, a gente trazer pro nosso dia a dia, entendeu, então, eu falo que eu sou comerciante, e não uma empresária, eu sou uma comerciante, porque eu gosto de ter essa troca, eu acho que a gente tem que valorizar, a escolha que a gente fez, e no meu caso, é essa, então, eu acho muito importante isso, e eu vejo que os grandes, também valorizam isso, valorizam estar perto dos seus clientes, ouvir o que a gente precisa, pra levar, pra quem vai tomar as decisões, então, é sempre estar na operação, gente, então, foi uma coisinha de cada vez, eu não tinha certeza se ia dar certo, mas a diferença de quem sonha, gente, é o seguinte, até o que dá errado, pra quem quer empreender, é o que deu certo, porque é com aquele erro que eu aprendi, não cometi outro, então, é assim, é fazer do limão, uma limonada, todo dia, e hoje a Bazar tá com quase 28 anos, estamos vivendo um final de ano, graças a Deus, depois de uma fase difícil que nós passamos, mas, quem falou que tá dando tudo certo, tem coisa que não dá, só que eu tô aqui pra fazer acontecer de novo. A Bazar, ela é muito completa, né, Elisa, a gente sente que você realmente, tem todo esse corre seu por trás, mas é onde você visualiza a necessidade, corre ali, coloca o produto na Bazar, então, na Bazar, você realmente encontra, de tudo um pouco. Ó como que entra na minha primeira história, que era de prover bem uma família, né, que Deus me agraciou, eu podendo ter uma família dessas, ter um casamento muito bom, então, o que que eu queria? Eu queria um lugar que atendesse todas as minhas necessidades, porque a mulher ocupada, que vai levar filho na escola, vai buscar, quer acudir o marido, quer ver a roupa que o marido tá, se tá arrumado, se não tá, quer ver tudo. Se você vai num lugar que você já resolve todos os seus problemas, então, foi pra essa mulher desejosa, de resolver os seus problemas de maneira prática, eficiente, e outra coisa, se for um lençol, por exemplo, você vai ficar 20 anos sem precisar de pensar nisso de novo, só lavando, tendo os cuidados necessários, que aí, quem gosta de ser dona de casa, por isso que o meu primeiro ramo, é o enxoval e a decoração, porque eu amo essa parte, mas aí, por estar numa cidade pequena, se eu fosse vender só enxoval e nessa qualidade, quantas clientes eu ia ter por ano, pra eu conseguir ter o faturamento que eu precisava, pra arcar com as minhas responsabilidades. Você vai voltar daí 10 anos, pra comprar um enxoval de novo, então, eu comecei a colocar roupinha de criança, comecei a colocar lingerie, pra ter um complemento, aí, você coloquei moda, porque aí, aniversário, roupa, festa, toda semana, as pessoas estão na loja, e aí, consegue suprir a minha necessidade, entendeu? Eu tenho coisas lindas lá, que realmente, ao longo desses anos, eu, tudo que eu vejo de diferente, de bonito, eu tento negociar, pra trazer pra gente, aqui em Batataes, sempre comprando direto, pra poder ter um preço melhor, dentro do que é possível, claro, e aí, eu acho assim, eu tenho a minha mãe, que eu acho que a visionária da história é ela, porque eu, quando montei a loja, eu realmente era muito menina, hoje, analisando, eu montei a loja com a idade da minha caçula, então, quer dizer, o que uma pessoa de 20, 20 anos, com todo o respeito, estão estudando, sabem muito, mas, hoje, com uma maturidade maior, eu analiso que visionária foi ela, que me deu, viu onde que, me deu aquela empurradinha, e foi me direcionando, e a minha mãe, eu brinco, que assim, ela não deixa a gente errar, porque ela sempre é muito positiva, muito, olha, então, já que nós vamos fazer isso, vamos fazer assim, a melhor marca é tal, vamos, vamos ver se a gente consegue, ela não aceita o mais ou menos, ela cobra o melhor, e isso me faz sair do, vamos dizer, da acomodação, de ficar só, sendo dolar, da família, e eu quero mais, e eu quero mais, e aí a gente vai atrás de importadora, a gente trabalha com muitos decoradores, que, na verdade, vão na loja pra prestar serviço, pro pessoal de casa, mas aí você acaba também aprendendo com eles, entendeu? E eu, tapete, quadro, porta-retrato, decoração, eu não tenho volumes grandes, mas se a pessoa for sempre na loja, ela vai fazendo, ela vai garimpando coisas belíssimas, que ela encontra, nas melhores lojas do Brasil, e fora do Brasil, porque eu tenho essa, essa vontade, não, se eu posso, vamos trazer, uma hora vai ter alguém, que vai achar o lugar certinho pra isso, entendeu? Qual que é o meu papel, o papel da minha equipe, e da Hering, que o nosso atendimento na Hering, também é diferenciado, como na Bazar, o nosso entendimento, é que vocês queiram nos ver, é que vocês queiram sentir a energia da loja, que vocês queiram tomar aquele caputino, que eu faço com tanto capricho, pensei assim, ah, eu vou numa loja, o que que faria eu escolher uma loja, e não escolher a outra, aí eu falei assim, hum, se ela me desse um caputino, certeza que eu ia na do caputino, aí, acho que deve fazer uns 20 anos isso, e eu nunca mais parei de fazer caputino, e uma vez eu fiz uma contabilidade, dezembro, que é calor, eu sirvo tanto caputino, como em junho, que é frio, então assim, a minha média de caputino é sempre a mesma, as pessoas vão lá mesmo, para degustar, para trocar uma energia, e aí ficam mais próximos da gente, e me ajuda, a acertar nas minhas compras, porque eu vejo o que que cada um quer, e aí eu saio para fazer as minhas compras, com um pouco mais de segurança. Elisa, agora a gente vai falar um pouquinho, sobre o comércio local, você que tem uma trajetória aqui de sucesso, a gente vê que você realmente é uma mulher, totalmente visionária. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hoje eu estou tendo muita oportunidade para São Paulo, até mais do que antes, que eu ia só por causa da loja, agora, os meus três filhos, também fui agraciada, com uma família muito feliz, Deus me presenteou com três filhos, lindos, maravilhosos, que só me dão alegria, apesar de dar muito trabalho, como todos os filhos dão, normal, mas trabalho saudável, e eu estou indo muito em São Paulo, porque estão os três estudando lá, e eu, na verdade, eu mudei um pouco a minha ideia de interior e de capital, porque eu achava que eram duas coisas assim, muito distantes, realmente é em alguns aspectos, lógico, só que eu acho assim, o comércio local, ele é muito assim, forte, muito firme, porque aqui a gente conhece, eu vendo enxoval, atendo pessoas na minha loja, que eu fiz o enxoval das mães, e as pessoas vão estudar fora, e querem levar coisa daqui, então, assim, as pessoas que também estão na capital, valorizam as suas origens, então, a gente não está preso só, falar, mas batatais, é devagar, é claro, infelizmente, ainda não tem algumas franquias, né, podia falar aqui do McDonald's, que eu sou louca para comer o McDonald's aqui, a gente tem aqui em Ribeirão, isso eu falo, é, eu estou brincando, mas eu falo, realmente tem algumas restrições, só que tem uma qualidade de vida, gente, a gente para levar filho na escola, você passar em cinco lojas no mesmo dia, você consegue, você conhece todo mundo, então, assim, tem muitos aspectos positivos, e aí eu vou falar uma coisa, que eu já ouvi nos seus programas, você está de parabéns, inclusive, porque, nossa, fico feliz de fazer parte desse hall, quem sou eu, para participar, com esse pessoal todo, que está te apoiando, mas eu concordo, com o seguinte, gente, só no dicionário, que o sucesso vem antes do trabalho, eu, na verdade, eu não me sinto vivendo em uma cidade pequena, porque eu tenho uma vida tão dinâmica, e tão corrida, que até quem vive em São Paulo, eu acho que não tem uma dinâmica tão corrida assim, porque é o meu jeito de ser, então, mas, o que acontece na qualidade de vida aqui? A gente consegue ir no pilates, ir na academia, ir fazer a unha, cortar o cabelo, levar o filho no médico, e ainda trabalhar tudo no mesmo dia, se você está em uma cidade grande, você tem que marcar um compromisso por dia, então, talvez você fique até mais tranquilo, porque você vai cumprir só aquilo, porque é humanamente impossível fazer tudo isso, mas eu acho que a natureza ajudou a mulher, nós já estamos acostumadas a fazer de tudo um pouco, não é? Então, é isso. Batatais tem vida própria, olha bem, porque às vezes a gente reclama, mas olha, batatais tem, se você quiser ir num restaurante, numa pizzaria, tomar um açaí, tomar um sorvete gostoso, tem muita coisa boa, às vezes eu até esqueci, mas, e loja, tem, vai, eu sou dona de uma, né, de duas, no caso, da Bazar e da Hering, mas gente, batatais tem lojas maravilhosas, produtos, você consegue tudo que você precisa, para a sua família, para a sua casa em batatais, então, eu fico triste, quando a gente perde, algum lojista, que sai de batatais, que não quer investir aqui, tem que ser o contrário, a gente tem que dar valor aqui, olha, eu não compro nem farmácia fora daqui, porque tem farmácias ótimas aqui também, mas por quê? Porque aí o imposto fica para a nossa cidade, entendeu? E hoje, você fala, mas eu vou, você vai passear, você já está vendo, você compra, não tem problema nenhum, o dinheiro é seu, você vai gastar como você quer, mas a hora que você começa a enriquecer, onde você está, o resultado vai para você, é muito simples assim. Qualidade de vida, bem-estar. Apoio, porque você vê, veio a pandemia, quem que me ajudou? Quem estava perto de mim, não foi quem estava lá do outro lado, que eu comprei pela internet, uma vez só na vida, exatamente. Entendeu? Então, acho que é muito importante, pontuar isso, e batatais bate um bolão, tem comércio, prestação de serviço, o pessoal daqui mesmo, de mão de obra, vai tudo trabalhar em Ribeirão, em Franca, de tão bons que são, não é? O mercado lá, pega os nossos, porque então batatais tem coisas ótimas e tem que dar valor aqui mesmo. E é essa essência que não pode perder, né Elisa? Porque o presidencial, ele tem todo o contexto que é único, né? É você pegar, você sentir, é você conviver, é o que a gente falou, a importância de estar com pessoas. Você vai comprar um presente, mas você troca uma ideia. Não, e eu acho assim também, tem dias que a gente acorda, não tem só dias bons, não é? Eu vou, para mim, trabalhar não é obrigação. Realmente, eu amo tanto o que eu faço, que às vezes é aquele dia que eu não estou tão bem, eu chego na loja, eu encontro uma cliente, uma amiga, alguém contando a história dela, e aquilo, eu vejo que a vida de todo mundo passa pelas mesmas coisas. E aí, aquilo te fortalece, e quando vê na hora do almoço, você já está com outra energia. então eu acho que o tete-a-tete do ser humano é uma coisa que nunca vai ser substituída. A gente gosta de gente. Não é à toa que São Paulo tem aquele tubu de gente tudo morando junto, pegando trânsito, não é? A gente aqui no interior que ainda tem um vidão aí, mas pensa bem, o ser humano gosta de estar junto. Mas a gente tem que usar toda essa tecnologia, tudo que o mundo moderno nos oferece, a nosso favor, entendeu? Sem estresse, eu sou do tipo que assim, claro, se precisar de mim, é só me ligar, mas eu não vivo para a internet. É a internet que vive para mim, com todo respeito, quem sou eu. Mas você entendeu? Então, é claro, a gente toma conta de coisa de casa, de coisa de família, de coisa de filho, dos pais, já vai invertendo a ordem, da loja, fornecedor, os funcionários, é humanamente impossível tudo sair nota 10. Mas se nenhum quesito ficar nota 3, ficar tudo aí no meio do caminho, tá bom, entendeu? Então eu aceito uma nota mais ou menos, desde que não seja abaixo da média, mas eu vou dando conta sim, você entendeu? Um pouquinho de cada coisa. E assim, a internet, como você disse, a gente não pode ficar refém dela, mas ela é uma ferramenta para a gente utilizar. Substancial. Isso. Porém, o principal são as pessoas que, como você disse, você conseguiu manter sua equipe, e é isso que o pessoal lá fora tem que valorizar. Não é simplesmente ir ali na internet procurar um produto. Você tem que lembrar que lá na loja da Elisa está trabalhando algum parente seu, algum amigo que precisa daquele emprego ali. É importante enfatizar também que essa inovação, ela veio muito com a questão do pós-pandemia. O como você vê em relação aos administradores, aos funcionários, mudou algo com esse avanço? Muito legal essa sua pergunta, porque realmente a gente percebeu uma mudança social, mesmo a grande companhia Hering e todas as marcas legais que eu separei ao longo desses anos na Bazar, o que aconteceu? Foi tendo uma mudança muito rápida. Primeiro, as pessoas queriam roupa confortável, porque estavam trabalhando em casa. Hoje, a mulher não quer mais uma roupa bonita que seja desconfortável. Teve muitos ganhos. A gente costuma normalmente falar o que não foi bom, mas teve muita coisa que foi boa. A parte de casa, as pessoas começaram a cuidar muito mais, se permitir ter uma toalha de banho muito mais gostosa para se enxugar, ver que o travesseiro estava precisando de trocar. Eu acho que o ser humano estava numa correria tão grande que não parava para analisar, estava num consumismo que não era sustentável. A gente, todo mundo deu um break, porque eu acho que tem alguém no comando disso tudo, a gente sabe muito bem quem que é, que por que deixou acontecer uma coisa tão terrível dessa? Porque a gente tem que tirar lições positivas, entendeu? Então, a pandemia e mesmo nós como, eu vou falar da minha experiência pessoal, foi desesperador o dia que a Bazar estava inteirinha apagada com as portas fechadas e só eu e a Karina, minha gerente, que está comigo também há 27 anos, nós somos nós duas porque tinha que ligar o computador para apagar a duplicata, fornecedor, aquela coisa. Eu te juro, eu estava triste lá embaixo, quase chorando e a Karina falou assim, Elisa, isso aqui tudo apagado, isso aqui não é a morte? O que adianta a gente viver se a gente tiver que ver tudo isso acabar? Então, ela conseguiu com aquelas palavras, porque eu estava morrendo de medo da pandemia, pensa quem teve covid psicológico umas cinco vezes, tomou remédio até pela orelha, é eu. Eu morria de medo, só que eu fui. Por quê? Porque a minha equipe me fez ver que elas precisavam de mim, mas elas me davam muito mais força do que eu estava dando para elas. Então, eu não precisei dispensar ninguém na pandemia, fico muito orgulhosa de ter feito isso, claro que uma ou outra que pediu para sair porque não tinha com quem deixar o filho porque as escolinhas estavam fechadas, quem se desligou da empresa, eu aceitei, não tinha nem outra opção, mas eu não repus, mas eu não precisei de fazer economia nesse sentido nenhum. Eu usei todas as minhas reservas, eu sempre fui muito precavida também, eu brinco que eu sou a terrorista da família. Sempre eu falava, não, mas e se der errado? Aí se, então eu acho que o empreendedor, ele tem que ter esse pezinho de meio, ele tem que pensar, ele não pode gastar tudo que ele ganha não, ele tem que pensar um pouquinho antes, deixar uma reservinha, porque aí, aconteceu, graças a Deus eu tinha onde recorrer nos meus próprios recursos e eu consegui tocar e eu me fortaleci muito mais como mulher, como família, como tudo. Então eu acho que assim, ficou uma lição muito positiva e que agora a gente tem que tocar o barco. O que você tem para contar para a gente em relação às lives, você que vem à frente aí tocando esse diferencial também? Eu acho o seguinte, a live mudou a forma de fazer o marketing. No começo, ela foi substancial, porque as lojas estavam lacradas, ou você vendia pela live, ou você não vendia, porque as pessoas não podiam ir lá. Então assim, foi um grande diferencial, no começo dava um pouco de medo, mas hoje ele é o lugar, ele é o marketing, a gente faz, mostra e depois a pessoa vai na loja. O que eu quero dizer é o seguinte, a live, nas minhas lojas, ela não substituiu o presencial, ela fortaleceu, entendeu? Então foi uma coisa muito legal que eu acho que vai continuar, eu estou fazendo live direto, mas é para mostrar para quem está em casa, para provocar, para que vocês venham para a loja. Quem está começando, Elisa, qual que é o seu, assim, a sua dica, para inspirar? A dica aí para quem está começando é acreditar no sonho, mas fazer um projeto e pôr a mão na massa. Então, não tem mágica, vamos colocar a mão na massa, vamos seguir o exemplo aqui da nossa amiga, que realmente vai contribuir para você que está começando e que essa história possa inspirar você cada vez mais a seguir adiante. Parece que não, mas é igual assim, quando a gente vai cuidar de uma criança, que você tem que cuidar da alimentação, dar banho na hora certa, ter rotina, a empresa é a mesma coisa. Tem que fazer planejamento e, ó, pensa numa pessoa teimosa que já tentou fazer tudo de outro jeito, sou eu, mas hoje eu me rendo. É a cartilha do Sebrae. Segue, acredita e não desanima e arregaça as mangas e vai trabalhar. Acredita, é isso aí, não tem o que dar errado. Eu fico pensando quando eu comecei a loja que eu vendia toalha de linho, bordada à mão, numa época, hoje, quem que passa isso, quem que engoma isso? Pois é, e a história da loja está aí para quem quiser ver, deu certo. Deu certo por quê? Porque eu acreditei e porque eu tive pessoas maravilhosas que me apoiaram, como vocês. Que isso, é um prazer enorme para nós poder contar realmente uma história que faz a diferença na vida das pessoas e, principalmente, das empresas de sucesso aqui de Batatais, que a Bazar é uma das pioneiras. Obrigada, imagina. Projeto social. A Bazar é engajada em algum projeto através de algum produto? Com certeza, né? Vamos falar da nossa coleção Batatais by Bazar. É um projeto que eu já consegui enganear vários artistas. Eu tenho ele, imagina, os primeiros desenhos que é do José Luiz Simons é de 2007. Em 2012, que eu consegui tirar da gaveta que aí a Bazar pôde patrocinar o projeto, que o que que é? São uma linha de souvenir, normalmente camisetas como essa que eu estou. essa daqui é do Rúlio Vera. São vários artistas que doaram a sua capacidade, o seu talento para a gente enaltecer a nossa querida Batatais. O que que acontece com isso? É um projeto sem fim lucrativo que a gente faz todos os moldes, a confecção das camisetas, eu ponho a bandeirinha do Brasil. Por quê? Para a gente valorizar e dar trabalho, emprego na nossa cidade. E toda vez que eu edito uma coleção, seja do Portinari, seja da nossa querida matriz que virou Basílica Menor, seja do Colégio São José, eu tenho do Santo Antônio, eu tenho desenhos lindos editados em camisetas masculinas e femininas. Toda vez que a gente edita, a gente doa uma porcentagem para a creche Menino Jesus. Porque a minha família, como eu disse lá, o meu bisavô, José Martins de Barros, e a avó Lesbã, doou para a cidade essa creche que faz um trabalho belíssimo. E a gente, como descendente, então eu escolhi essa entidade por conta desse vínculo familiar. mas Batatais tem as entidades ótimas e eu ajudo várias, viu? Eu pago o carnê com o maior prazer do mundo, vou fazer isso enquanto Deus me permitir. Mas, esse projeto social é para a creche, porque a gente cuidando das crianças, a gente cuida do futuro. Parabéns, Elisa, um belo projeto e um diferencial que você está oferecendo para os clientes. Às vezes, gente, o pessoal daqui de Batatais, os filhos dos Batatais vão estudar fora ou fazer um intercâmbio, fazer um doutorado, um mestrado, filhos de gente da terra que querem levar uma linha de souvenir, um presente que fale de Batatais. Então, a minha preocupação foi essa, a minha dedicação e tem dado muito certo. As pessoas valorizam, gostam muito. Sim. E é uma forma de valorizar a cidade, levando realmente para o mundo. Como a gente falou aqui, nós temos amigos, colegas de trabalho lá na Educadora que o filho levou para os Estados Unidos, Elisa. E assim, ele realmente usa com o maior prazer. Vendo uma sacolinha explicando o porquê de cada coleção, de cada desenho, porque Batatais é uma arquitetura maravilhosa, né? É uma cidade poderosa nesse sentido. Então, a gente tenta valorizar isso ao máximo, né? E o lado social, que esse, sem ele, ninguém vai em lugar nenhum, né? Exatamente. Elisa, o que te inspira a levantar para batalhar todos os dias? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que me inspira de verdade é que eu tenho um mestre maravilhoso que é Jesus, sabe? Eu acho que por ele eu vivo, eu agradeço demais os filhos que ele confiou, eu quero muito ver meus netos, mas a gente tem que ter Jesus no coração, a gente tem que acreditar nessa força maior, é ele que nos fez chegar até agora. Então, assim, eu sou muito católica, depois uma hora eu até te mostro o meu oratório, eu gosto de rezar, eu acho que não importa a religião, não importa a idade da pessoa, eu acho que é uma coisa que quando a gente descobre esse Deus, essa força, a gente nunca se sente sozinho, a gente nunca se sente, todos os problemas não são obstáculo, são coisas que a gente vai ter que diblar e vai ter que vencer. Então, assim, eu tenho um mestre maravilhoso e o que me faz acordar todo dia, sempre rezando, sempre agradecendo, sempre pedindo proteção, é Jesus. Então, a gente tem que ter Deus no coração, não importa a religião, cada um com a sua, mas pratique, vá ao encontro dele e sinta ele dentro de você, eu acho que isso faz toda a diferença. E depois desse bate-papo gostoso aqui com a Elisa, ela vai deixar uma mensagem pra você que está aí do outro lado nos ouvindo. Olha só a cara de arte que eu tô, hein? Pensei uma mensagem que é a seguinte, gente, de verdade, é o que eu tenho aplicado na minha vida depois que eu levei um chacoalhão da própria vida mesmo pra eu acordar e ver o que era importante pra mim. Então, eu vou contar pra vocês, a gente só tem o dia de hoje pra viver e pra fazer tudo que a gente pode de melhor pra quem a gente ama e pra quem a gente cruza no caminho. Então, se você encontrou alguém, se você pode dar um sorriso, se você pode falar um bom dia, por que você não vai fazer isso? São coisas tão simples do nosso dia a dia que muda toda a energia em volta da gente que é isso que eu quero dizer. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Tudo que eu vou fazer, ó, quem convive comigo no dia a dia sabe, eu faço com muita intensidade. Olha, qualquer coisa pra mim é um prazer. Até quando eu tenho que resolver alguma coisa que não seria um prazer, pra mim acaba sendo. Porque se eu tô tendo essa oportunidade, se Deus deixou eu ficar viva até agora, é porque eu tenho alguma coisa pra aprender, pra ter uma troca. Então, o melhor dia é hoje, o melhor Natal é esse e o melhor ano é o que vai entrar. Eu acredito nisso e eu aplico isso no meu dia a dia. Ela fica tocando realmente no coração da gente, né, pessoal? A gente já emocionou aqui várias vezes e é isso que eu quero que vocês sintam aí. Que realmente do lado de cá tem uma pessoa encantadora com uma história e uma trajetória que você tem que se espelhar. Agora um recadinho para os clientes, Elisa. Ai, ó, pode falar a verdade? Eu amo vocês. Cada dia mais eu adoro estar com os meus clientes. Eu adoro mesmo o que eu faço nas duas lojas. Pode ver que cada dia vocês me encontram numa, mas eu adoro os meus clientes e cada vez mais por conta das lives, do Instagram eu tô personalizando mais e conseguindo chegar mais perto das minhas clientes porque é o que eu falei produto você pode comprar em qualquer lugar mas a gente tem essa troca de energia tem que ser entre pessoas. Exatamente. Então eu amo vocês. Educadora 44 anos Bazar 28 anos Vamos falar um pouquinho sobre essa parceria de sucesso? Eu só tenho o que agradecer. A Educadora foi minha parceira desde quando eu inaugurei a primeira lojinha sempre eles foram lá no shopping a primeira bazar eles sempre foram meu parceiro sempre me atenderam a equipe maravilhosa nunca desistiram de mim sempre junto e o Carlos Henrique foi o visionário que não pensou só nele eu acho que isso é muito importante a gente falar ele pensou em deixar um legado e ele conseguiu e a família e a equipe tá de parabéns por tocar isso adiante e é uma oportunidade pra nós é mais um ponto positivo pra Batatais É isso aí Elisa a Educadora ela é a casa e a voz dos empresários a gente quer mostrar cada vez mais e fortalecer esse comércio local e assim você como uma empresária visionária o que você enxerga do lado de cá aqui ó vamos falar da Educadora um pouquinho como um marketing do interior uma empresa local também A qualidade do que vocês oferecem é maravilhoso vocês são engajados dedicados a gente percebe que faz tudo com amor com eficiência a gente brincou agora né pode contar do Júlio o tanto que ele olha os detalhes então assim o conjunto realmente marketing no interior com essa qualidade não é fácil a gente sabe a luta que é mas vocês estão de parabéns eu gosto demais de fazer parte de ter essa parceria com vocês a gente que agradece Elisa poder mostrar uma história tão linda realmente assim algo que acrescenta na vida das pessoas né a gente não tá aqui só pra mostrar produto a gente quer falar de vocês né mostrar a importância das pessoas da nossa cidade e vocês fazem isso muito bem porque vocês dão espaço pra todo mundo e quando a gente quer saber alguma coisa que tá acontecendo em Botatais tem que ligar na educadora exatamente e é isso que a gente tá em busca né de levar realmente uma notícia séria com credibilidade porque a inovação tá aí né Elisa então a gente também tá nesse processo a gente tá inovando tá investindo vai vir muita novidade por aí e é claro que vocês parceiros estão sempre com as portas abertas muito obrigada né e sempre mostrando eu vejo as entidades o tanto de matéria que vocês fazem só pelo bem da cidade então tá de parabéns mesmo coloca diante agora do público qual que é o seu algo a mais que você entrega nesse comércio local o comércio do interior eu só vejo o lado bom e o meu algo a mais ali na minha loja eu até fiquei pensando assim eu acho que sinceramente é que eu e minha mãe e uma equipe maravilhosa que eu tenho realmente a gente gosta de pessoas o nosso diferencial é que a gente gosta de gente e que quem já pisou na minha loja alguma vez na vida pode falar aí pra gente a gente trata todo mundo igual não importa quem foi se é a primeira vez se é a décima vez cada um tem o dia 10 que vamos dizer que é prominente de cada um não sou eu que resolvo mas quando você entra na bazar todos são tratados iguais isso eu garanto e já faz tempo isso né é essa inspiração que a gente precisa né pessoal aí do lado de fora realmente a Elisa contagia a gente aqui e a gente vai realmente vivendo a história dela e é isso que a gente quer que vocês sintam aí do lado de fora pra conectar cada vez mais com a Elisa que por trás de uma marca tão importante tem essa mulher encantadora Elisa e eu agradeço muito por ter compartilhado conosco a sua história desejamos muitas bênçãos que você tenha um ano de muita luz tudo que você está colhendo é o que você plantou então pode ter certeza que essa trajetória realmente enriquecida com Jesus como você mesma disse só tem caminho lindo né gente então é isso que a gente quer compartilhar com vocês essas histórias que nos encantam que nos motivam cada dia mais seja você uma inspiração então que você leve isso adiante Elisa continue com esse brilho nos olhos com esse encantamento todo toda a sua trajetória linda e continue assim persistindo e conte sempre conosco a educadora é a sua casa muito obrigada adorei essa parceria fiz isso com muito amor mesmo com muito carinho compartilhei uma história que realmente eu quero que sirva de inspiração e eu vou convidar vocês para tomar um caputino comigo e ver ao vivo que é assim também né na Hering e na Bazar eu estou sempre lá e à disposição o que eu puder fazer para ajudar pode contar comigo e um beijo para todos vocês educadora né igualmente a gente que agradece e deseja muita saúde muita alegria para você e toda a sua equipe que realmente é encantadora muito obrigada a todos que estiveram conosco as nossas empresas parceiras a Bazar a Hering e ao espaço mais bonita que ficou por conta da nossa produção Algo a Mais a Hering a Hering Legenda Adriana Zanotto